Fala galerinha do canal Globo Cardoso, sejam todos bem vindos aqui a mais um vídeo Hoje com a câmera aqui de fora, usando um tripézinho, ideia do meu amigo David Silva Continuo no aterro aqui, vou filmar um pouquinho, empurrando umas carguinhas de terra Deixe aquele like maroto, aquele abraço e tudo bom Tchau 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 Fechou, galera? Deixa aquele like, aquele abraço, tudo de bom, é nóis!